Na entrevista ao canal policial que decorreu durante mais de 40 minutos, o Presidente da Câmara de Abrantes prestou as explicações necessárias, desconhecendo-se por que motivo apenas foram transmitidos alguns momentos da entrevista. À semelhança do transmitido na entrevista, reforça-se que a Câmara Municipal de Abrantes recebeu por várias vezes o Sr. Jorge Pereira Dias ao longo de todo este processo. O atual Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, desde a sua tomada de posse em 19 de Fevereiro de 2019, já recebeu duas vezes o Sr. Jorge Pereira Dias, de forma cordial, com o intuito de ouvir e tentar compreender a sua posição. Destas mesmas reuniões foi explicado que se aguarda a sentença da ação interposta contra o município. Reitera-se que à data a Câmara Municipal de Abrantes não deve nada ao Sr. Jorge Pereira Dias, nem esta ou a sua empresa, à Câmara Municipal de Abrantes. Informa-se ainda que, junto a este comunicado, encontra-se um documento técnico, extensivo e detalhado, disponível a partir de hoje para consulta pública na Câmara Municipal de Abrantes e site, para que nenhum cidadão fique com dúvidas da boa-fé e da defesa do interesse público que sempre pautou a Câmara Municipal de Abrantes ao longo de todo este processo. Abrantes, 11 de Junho de 2019. O Sr. Presidente, posso pronunciar? Não, Sr. Jorge, não pode. Esta é uma reunião de Câmara que, antes da ordem do dia, as pessoas podiam ter se inscrito, não fizeram, não faz sentido. Mas eu vou só dizer à população. Este Sr. não está a falar a verdade. E tenho momentos para revelar o contrário do que o Sr. está a dizer. E o Sr. para estar ali naquela mesa, sentadinho, não devia ter respeito a quem está aqui, quem está na rua e quem leu a reportagem, porque, se forem ver os documentos, veem que o Sr. não tem condições para estar naquela cadeira. E agradeço. Venham ver os documentos ou os jornalistas que venham à minha casa e vejam os documentos. Pois vejam as folcatruas que acabam de ter. E o Sr. sabe das folcatruas boas. Então vamos dar continuada a nossa reunião. Se faz favor. Entregada, se faz favor, aos seus vereadores, o meu comunicado e a síntese técnica de frente ao processo. Se faz favor, Catarina, faça esta distribuição. Bom, relativamente à ordem do dia. Amém. Obrigado.